Aos 5 anos de idade ela já sabia recitar o ofício de Nossa Senhora, seu nome significa pedra preciosa. Faleceu aos 25 anos, e deixou um legado grandioso. As curiosidades de hoje é sobre Santa Gema Galgani. Aqui estão 10 curiosidades sobre ela. 10 – Nome e origem Santa Gema Galgani, cujo nome completo é Maria Gema Humberta Pia Galgani, nasceu em 12 de março de 1878, em Camigliano, uma pequena vila próxima a Lucca, na região da Toscana, Itália. Ela foi a primeira menina entre os oito filhos de Henrique Galgani, um farmacêutico, e Aurélia Lendi. Camigliano, onde Gema nasceu, é uma localidade pitoresca conhecida por sua beleza natural e ambiente tranquilo, situada nas proximidades de Lucca, uma cidade histórica e culturalmente rica da Itália. Gema nasceu em uma família religiosa e piedosa. Seus pais, especialmente sua mãe, tiveram grande influência em sua formação espiritual desde tenra idade. A devoção e a vida de oração foram aspectos fundamentais de sua infância, moldando seu caráter e seu caminho espiritual. Gema cresceu em um ambiente onde os valores religiosos eram profundamente enraizados, e isso teve um impacto significativo em sua vida e nas escolhas que fez ao longo de sua jornada espiritual. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma curiosidade sobre os santos. 9 – Significado de seu nome O nome, Gema, tem origem latina e significa, pedra preciosa, ou, joia. Inicialmente, a mãe de Santa Gema Galgani relutou em dar esse nome à sua filha, pois não conhecia nenhuma santa com esse nome que pudesse interceder por ela. No entanto, um sacerdote interveio na discussão e ofereceu uma perspectiva diferente. Ele apontou que, apesar de não haver uma santa chamada Gema, o significado do nome era simbólico e profundo. O sacerdote sugeriu que, assim como uma pedra preciosa é valiosa e brilha com beleza, a criança Gema também seria uma Gema, no paraíso. Essa sugestão carregava uma profecia implícita de que a vida de Gema seria extraordinária e que ela se destacaria como uma alma preciosa aos olhos de Deus. A perspectiva oferecida pelo sacerdote destacou não apenas o significado literal do nome, mas também sua importância simbólica, prevendo o destino espiritual grandioso que aguardava Gema. Essa profecia acabou se cumprindo ao longo da vida de Gema, que se tornou conhecida como Santa Gema Galgani após sua morte e foi canonizada pela Igreja Católica Romana. 8. Devoção desde a infância. Desde cedo, Santa Gema Galgani demonstrava uma profunda devoção e inclinação para a vida espiritual. Desde os quatro anos de idade, era comum encontrá-la em oração diante de uma imagem da Virgem Maria, revelando uma conexão precoce com o mundo espiritual. Esse comportamento era notável para uma criança tão jovem e indicava uma sensibilidade espiritual em comum. Aos cinco anos de idade, Gema já havia desenvolvido uma habilidade notável. Conseguia ler o ofício de Nossa Senhora. Essa conquista era em comum para uma criança tão nova e indicava não apenas sua inteligência precoce, mas também seu profundo interesse pela vida religiosa e pelas práticas de devoção. A capacidade de recitar o ofício de Nossa Senhora aos cinco anos demonstrava não apenas sua habilidade intelectual, mas também sua devoção e familiaridade com as práticas religiosas. Esses primeiros sinais de devoção e espiritualidade na infância de Gema foram fundamentais para moldar sua vida e seu caminho espiritual posteriormente. Eles revelam uma conexão precoce e íntima com o Divino, que continuaria a guiá-la ao longo de sua vida marcada pela santidade e pela devoção. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, para que a Santa Gema Galgani interceda por ele perante a Deus. 7 – Determinação pela primeira comunhão A determinação de Santa Gema Galgani em receber sua primeira comunhão aos nove anos de idade foi um testemunho vívido de sua profunda devoção e amor por Jesus Cristo. Na época, não era comum que crianças tão jovens recebessem a primeira comunhão, mas o desejo fervoroso de Gema por essa experiência sacramental era extraordinário. Mesmo diante das convenções da época, Gema insistiu com as freiras responsáveis por sua educação religiosa para que lhe permitissem receber a primeira comunhão. Seu desejo intenso por Jesus era evidente em suas palavras e em seu comportamento, demonstrando uma fé e uma devoção que ultrapassavam as expectativas para alguém de sua idade. 6 – Santa Gema Galgani foi agraciada com várias curas milagrosas ao longo de sua vida, testemunhos impressionantes de sua proximidade com Deus e de sua santidade reconhecida. Uma das manifestações mais marcantes desses milagres foi a experiência dos estigmas, que ocorriam semanalmente e replicavam as feridas de Jesus Cristo em suas próprias mãos, pés, cabeça e costas. Os estigmas de Gema eram visíveis e dolorosos, mas ela os suportava com humildade e aceitação, vendo-os como uma forma de compartilhar os sofrimentos de Cristo. Essa manifestação física da paixão de Cristo em seu próprio corpo a aproximava ainda mais de seu Salvador e testemunhava sua união mística com ele. Além dos estigmas, Gema experimentou uma cura inexplicável durante uma novena ao sagrado coração de Jesus. Essa cura ocorreu de forma repentina e surpreendente, demonstrando o poder da fé e da intercessão divina na vida de Gema. Esses milagres não apenas fortaleceram a fé de Gema, mas também inspiraram e impactaram aqueles ao seu redor, testemunhando a presença viva de Deus em sua vida. Assista o vídeo até o final para não perder nenhuma curiosidade sobre a Santa Gema. 5 – Vida de sofrimento e pobreza A vida de Santa Gema foi marcada por uma série de adversidades e desafios, incluindo a perda de entes queridos, problemas de saúde graves e a experiência da pobreza extrema. Desde cedo, Gema enfrentou a dor da perda, com a morte de sua mãe quando era ainda uma criança, seguida pela perda de seu irmão Gino e, mais tarde, a morte de seu pai, Henrique Galgani. Após a morte de seu pai, a família de Gema ficou em uma situação financeira precária, enfrentando dificuldades extremas. Os credores tomaram tudo o que restava da família, deixando-os em uma situação de miséria. Gema relatou que os credores chegaram ao ponto de tirar os poucos centavos que ela guardava em seus bolsos. Essa situação de pobreza extrema tornou ainda mais difícil para Gema e seus irmãos sobreviverem e se sustentarem. Além dos desafios financeiros, Gema também enfrentou problemas de saúde graves ao longo de sua vida. Ela foi afligida por várias doenças, incluindo meningite, surdez temporária e paralisia. Essas doenças não apenas causaram grande sofrimento físico a Gema, mas também a limitaram em suas atividades diárias e em seus planos para o futuro. Apesar de todas essas adversidades, Gema permaneceu firme em sua fé e confiou em Deus em meio às dificuldades. Sua vida de sofrimento e pobreza não a afastou de sua devoção e amor por Deus, mas, ao contrário, fortaleceu sua fé e aprofundou sua confiança na providência divina. Ela viu seus sofrimentos como uma oportunidade de se unir mais intimamente a Cristo e de participar de seus sofrimentos redentores. 4. Estigmas. Santa Gema Galgani foi agraciada com um dos fenômenos mais marcantes da vida dos santos, a estigmatização, que consiste na manifestação física das feridas semelhantes às de Cristo em partes do corpo do indivíduo devoto. Gema experimentou estigmas nas mãos, nos pés, na cabeça e nas costas, replicando as feridas da crucificação de Jesus. Essas marcas eram visíveis e dolorosas, tornando-se um testemunho público de sua união mística com Cristo e de sua participação nos sofrimentos redentores de Jesus. No entanto, apesar da autenticidade desses estigmas, Gema enfrentou desconfiança e acusações de falsidade por parte de algumas pessoas. Alguns questionavam a veracidade dos estigmas e rotulavam Gema como uma farsante ou histérica. Essas acusações não apenas causavam sofrimento a Gema, mas também testavam sua fé e sua determinação em continuar seu caminho espiritual apesar da oposição e da incompreensão dos outros. No entanto, Gema permaneceu firme em sua convicção de que os estigmas eram uma graça divina e uma manifestação do amor de Cristo por ela. 3 – Relação com seu anjo da guarda Santa Gema Galgani nutria uma relação íntima e especial com seu anjo da guarda, que desempenhava um papel significativo em sua vida espiritual e cotidiana. Ela mantinha conversas íntimas com seu anjo, encontrando nele conforto, orientação e encorajamento em seus desafios espirituais e em sua jornada de fé. O anjo da guarda de Gema era uma presença constante em sua vida, interagindo com ela de maneira pessoal e direta. Ele não apenas a confortava em momentos de dificuldade, mas também a encorajava em sua vida espiritual, inspirando-a a perseverar em sua busca por Deus e em sua prática de virtudes. Além disso, o anjo da guarda de Gema desempenhava um papel prático em sua vida, ajudando-a a transportar suas cartas para seu diretor espiritual. Essa assistência era importante para Gema, pois permitia que ela compartilhasse suas experiências espirituais e buscasse orientação em sua vida de oração e devoção. A relação de Gema com seu anjo da guarda era uma expressão da profunda fé e confiança que ela tinha na presença e na assistência dos seres celestiais em sua vida. Seu anjo era seu companheiro constante, guiando-a e apoiando-a em sua jornada espiritual, e essa relação íntima contribuiu para sua santidade e sua proximidade com Deus. 2 – Testemunho de Santidade Santa Gema Galgani é lembrada como um testemunho vivo de santidade, cuja vida inspirou e continua a inspirar inúmeras pessoas ao redor do mundo. Apesar das adversidades e do sofrimento que enfrentou ao longo de sua vida, Gema permaneceu firme em sua fé, demonstrando virtudes heroicas e uma profunda união com Deus. Sua vida foi caracterizada por uma dedicação exemplar à oração, ao serviço e à busca constante da vontade de Deus. Desde a infância, Gema mostrou uma inclinação para a vida espiritual, buscando a presença de Deus em todos os aspectos de sua vida. Sua devoção à oração era evidente, e ela encontrava consolo e força em sua comunicação íntima com Deus. Além disso, Gema dedicou-se ao serviço aos outros, mesmo em meio às suas próprias dificuldades e limitações. Ela demonstrou uma generosidade excepcional ao cuidar de sua família após a morte de seus pais e ao servir aqueles ao seu redor com amor e compaixão. O testemunho de santidade de Gema foi evidenciado não apenas por suas palavras, mas também por suas ações e atitudes. Ela enfrentou suas provações com coragem e fé, aceitando os desígnios de Deus em sua vida e confiando em sua providência divina. Santa Gema Galgani faleceu em 11 de abril de 1903, aos 25 anos de idade. Ela faleceu de complicações decorrentes de tuberculose e meningite, após uma vida marcada por diversas doenças e sofrimentos físicos. 1 – Beatificação e canonização Santa Gema Galgani foi reconhecida oficialmente como santa pela Igreja Católica após um processo de beatificação e canonização. Sua beatificação ocorreu em 1933, durante o pontificado do Papa Pio XI. Neste momento, a Igreja reconheceu oficialmente as virtudes heroicas de Gema, seu testemunho de santidade e sua proximidade com Deus. Esse reconhecimento foi uma confirmação da extraordinária vida espiritual de Gema e de sua dedicação à fé católica. Posteriormente, em 1940, também sob o pontificado do Papa Pio XI, Santa Gema Galgani foi canonizada, ou seja, oficialmente declarada santa pela Igreja Católica. Esse processo de canonização foi resultado de uma profunda investigação da vida, das virtudes e dos milagres atribuídos à intercessão de Gema. A canonização é o mais alto reconhecimento que a Igreja pode conceder a um indivíduo, confirmando que ele viveu uma vida de santidade e está agora desfrutando da presença de Deus no céu. Além disso, Santa Gema Galgani foi designada como padroeira dos farmacêuticos, reconhecendo sua intercessão especial por aqueles que trabalham nesta profissão. Ela também foi designada como modelo para a juventude, inspirando os jovens a viver uma vida de fé, pureza e amor a Deus. E chegamos ao final de mais um vídeo de curiosidades sobre os santos. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários, as curiosidades de qual santo você gostaria de ver aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo.